Fala galera que assiste o meu canal, não, 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 tá errado o slogan, não é esse, fala galera do vlog do Léo na estrada, tô indo aqui pra Araguaína, daqui a pouco eu encontro o Léo e o Toninho, amanhã a gente vai tá em Parauapepas, Pará, junto com o Valesco e a Maísa, espero que vocês gostem do vlog dessa vez, vão acompanhando aí, e vão acompanhando nossas aventuras da estrada. É pessoal, então, chegou a hora da gente ir, rapaz, o vlog nem começou, o cara já tá estressado ali, o homem tá com a macaca hoje, viu, meu Deus do céu, o vlog vai começar agora, não deu tempo nem de eu explicar aqui o que que tá acontecendo, o cara já tá estressado. Bixe, Marcos Augusto, bem na agenda que tu não tá, o cara já tá zangado contigo, mano. Então é isso aí galera, vamos lá, a gente tá indo pra Parauapepas, né, a gente vai ter show hoje com a cantora Valesca Maísa, e simbora, fique ligado aí, acompanha aí as cenas aí dos próximos capítulos aí. Bom, o Leozinho disse que não ia gravar mais pro vlog, mas ele não manda em nada, quem manda aqui é nóis. É nóis, é nóis. Então, é isso aí, acompanha que essa viagem eu sei que ainda vai ter muita coisa, porque andando com o Toninho e com o Leozinho, ó, estão do mesmo lado os dois. Misericórdia. Muda, muda, muda. Misericórdia. Eita, pai, olhem por nós, pai, olhem por nós, que o negócio aqui não é fácil não. É. Eita, pai, olhem por nós, pai, olhem por nós, pai, olhem por nós. Assina essa cascavelha aí. Bom, assina essa cascavelha aí, rapaz. O resto é comigo. E eu vou demorar com o Toninho. Guardar tudo de novo. Guardar, pegar a roupa aí agora. Acordei agora. Tentei tirar meu cochilo. É, chegando aí em Paraupebas. Que horas são mesmo agora? 12 horas. 12 horas? 11h47. E aí, galera, já aqui em Paraupebas, né? Já estamos no hotel. Graças a Deus deu tudo certo. Viagem. Dá uma descansada, porque mais tarde tem passagem de som, tem... A gente já vai ficar pronto, né, também. Logo depois da passagem de som, a gente já aguarda até o horário de começar o show. E vamos lá, né? Continua acompanhando aí. Que eu vou estar postando mais trecho aí. Do que vai estar rolando aqui no decorrer do dia. Certo? Valeu, meus amigos. Até mais. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. Então, galera, já é aproximadamente... Que horas são mesmo aí, velho? 5h30. É, já tá dando umas 5h30 da tarde já. A gente já tá pronto, já tá arrumado. A gente vai descer já já, né, pro... Pro local do evento. A gente vai passar o som e de lá a gente já vai ficar, né? Porque não vai dar muito tempo da gente voltar de novo. Pra depois se arrumar e já tocar no evento. Pode atrasar. Então, a gente já vai arrumado daqui. Filipense hoje aí, ó. Tamo junto. Que prazer. Que satisfação. A gente tá participando aí do vlog do meu amigo Leozinho Estourado. É, nada. Pra Estourado é esse cara aqui. Esse cara aqui, velho. Ah, meu Deus. O cara toca demais, viu? Vocês vão ver aí. Vocês vão ver hoje aí. Então, vamos lá, galera. Continue ligado aí que mais tarde tem mais informação aí. Passar de som, a hora do play. Agora sim. É a hora de a gente realmente passar esse som. Tem um elemento ali na frente, ali, ó. Que eu vou mostrar pra vocês. O elemento ali tá todo marrento, ali, ó. Vamos lá, o elemento. DJ JP é o nome do cara. Vai estourar de pago. E nós também, bicho. Não paguei pra nem visto. É. Mas olha só. Tá tudo legal. Chega, mano. Aqui, Paulo Marques, lá. Acabar a entrevistar, né? Assim, 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 assim. Vamos lá, né, galera. Preparo aí pra... Passar o som. Som de cheque. Deixar tudo alinhado aí pra... Mais tarde, em Paraupebas, no bairro Palmares Sul, né? É aniversário de 28 anos do bairro. Muito bacana, viu? Tchau. Então, vamos lá. O que eu vou usar hoje aqui? Marshall, JPCM 900. Pancada, viu? Setup junto aí. Né? Tchau. Que maravilha! Sensacional! Que bacana! Música 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 Vamos, Senhor, vamos lá. Música 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 Diga, não há melhor dia Porque a presença é de Jesus Assumo o controle Com as minhas mãos Sua mente De todo o seu coração Faço tudo tão perfeito Se eu faço do meu jeito Descançar o teu coração E aí que eu venho Diga Que ele vai assim Diga isso, diga Na nação de Deus O jeito bem é Não, meu Deus Não posso até brincar por medo Mas o controle Ele não perdeu Ação de Deus E aí que eu venho E aí que eu venho E aí que eu venho Diga, eu venho Diga, eu venho E aí que eu venho Música Não é o amor Eu era doer Pra não ser um mar Não é isso Não é o mar Não é o mar Só o meu filho Me voce as suas pautas e diga a minha vida A minha vida A minha vida Minha vida Música 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 É como a chama, que é o resto do mundo É o que eu vou fazer, não é o que eu vou fazer É como a chama, que é o resto do mundo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.